Opa, e aí, tudo bem com você? É o seguinte, nesse vídeo eu quero te mostrar como produzir ímãs de geladeiras, tá? Com calendário já 2022. Eu tô aqui com esse pacote de calendário e eu quero te explicar sobre isso aqui antes, quero te dar uma introdução, tá? Eu vou mostrar como você fazer essa produção utilizando uma impressora jato de tinta, no meu caso em questão, eu vou estar utilizando a Epson L4160, mas você pode fazer em qualquer outra jato de tinta que você tiver na sua casa, tá? Adson, onde você fez esses bloquinhos, aonde você conseguiu, como é que faz? Se vocês quiserem um vídeo produzindo esse calendário, tá? Vocês deixam aí nos comentários o que eu faço, tá? Produzindo mesmo, colando, fazendo os bloquinhos, tudo direitinho. Eu não fiz por quê? Porque eu não acho viável a produção desses calendários aqui tão pequenos, porque em gráficas online você encontra esse modelinho já pronto e muito barato. Um calendáriozinho desse com os 12 meses, obviamente, né? Com as 12 páginas, um bloquinho pronto, ele tá saindo da base pra mim de uns 11 centavos, cara. Cada bloquinho desse sai na 11 centavos, tá? Então eu poupei o meu trabalho e eu comprei 500 bloquinhos desse pronto, tá? Peguei isso na Zap gráfica, entregaram aqui na minha casa, 8 reais e o frete chegou aqui, tá? Na minha casa. Então, ao invés de eu produzir isso, cada bloquinho desse sai a 8 centavos. Agora imagina, né, o quanto eu não posso lucrar com esses bloquinhos aqui. Então eu poupei esse trabalho, ao invés de eu produzir, peguei pronto. E aí eu só faço a personalização com o imã, né? Pra poder a pessoa usar na geladeira, por exemplo, tá? Então, eu acho que vale a pena. Minha recomendação é que você também faça isso. Eu acho muito mais viável do que produzir, ter que cortar tudo isso e por aí vai. Tá? Peguei pronto, o custo é bem baixo. Mas caso, por algum motivo, vocês queiram ver a produção, eu posso produzir também. Só acho que não vale a pena, tá? Então é o seguinte, aqui tem 500 bloquinhos desse, tá? 500. Não lembro agora o preço, também não vou falar aqui porque pode ficar desatualizado. Então vai lá, mas a média é essa, tá? Dá 11 centavos um bloquinho desse. Você pode vender pelo preço que você achar interessante, beleza? Já personalizado. Levando em consideração que as pessoas não compram um bloquinho só, tá? Elas não compram, obviamente, um bloquinho só. Isso aqui o pessoal utiliza pra dar de brinde, tá? Dar de brinde pro cliente. Agora, dezembro, isso daqui vai voar, cara, tá? Inclusive, eu já comprei isso daqui pra encomenda, tá? Vou personalizar uns pra exemplo desse vídeo, outros já vou personalizar certinho já pra venda de um cliente, beleza? Então isso aqui é 250 de um cliente e os outros 250 vai ser distribuído entre dois outros clientes, tá? Então eu vou personalizar de um desses aqui pra te mostrar como é que faz, tá? A gente vai usar aqui a jato de tinta da Epson. Eu vou usar aqui um imã que você pode comprar no Mercado Livre, eu vou falar sobre isso a respeito. E final de ano isso aí sai demais. Você pode vender aí 100 bloquinhos pra uma loja de roupa, né? Pra um mercado, seja lá, enfim, pra todo tipo de segmento, bloquinhos como esse tem saída. Aqui, por exemplo, eu vou vender pra uma loja de roupa e os outros dois outros clientes que eu mencionei aqui agora vai ser pra vendedores de água, mineral e gás, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Falei demais, mas era necessário. Vamos lá pro vídeo. Simbora! A gente precisa agora saber qual o tamanho daquele bloquinho lá de calendário. Nesse em questão, o tamanho é 5x5 e tô aqui com uma folha A4, beleza? Vou pegar minha ferramenta retângulo, vou digitar de qualquer tamanho aqui, ó. E aí eu venho aqui em cima e digito 5x5. Nesse caso, a unidade de medidas está em milímetros, então é 50, tá? Então 50 milímetros por 50 milímetros. Se você quiser trabalhar com centímetros, clica fora aqui, vem na unidade aqui, ó, unidade e muda pra centímetro, tá? Se seleciona aqui, você vai ver que tá com 5 centímetros, beleza? Então esse daqui, deixa eu botar aqui a exibição e aperfeiçoado. Esse daqui é o nosso calendáriozinho, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com eles assim individuais dentro de 1x4. Eu vou mudar toda a minha área de trabalho, todo o meu documento pra o tamanho desse calendário. Então aqui em cima, eu vou tirar esse tamanho do A4 e vou colocar 5 aqui e 5 embaixo, beleza? Então aí sim, eu tenho aqui, ó, o tamanho do adesivo em um único arquivo. O que eu vou fazer aqui agora é pegar apenas o logotipo do meu cliente e colocar aqui. Isso daqui, gente, essa questão de personalização, eu não preciso ensinar porque vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que o cliente pedir pra você fazer. Nesse caso desse cliente aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar o logotipo dele, porque é o que ele quer, é o que ele combina, tá? É o que ele tá querendo. Então a gente vai fazer desse jeito e eu vou te mostrar aqui agora. Então eu já tenho aqui esse logotipo, ó, que é um cliente fiel aqui, tá? Um cliente amigo, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui pra página 10 e vou dar um Ctrl V. Vamos desagrupar aqui tudo, né? Deixa eu agrupar só o nome aqui, ó, dessa forma, beleza? E aqui eu vou colocar ajustado, né? Vamos começar a ajustar aqui, ó, beleza? Deixar desse jeito aqui. Dá dois cliques aqui e vou pintar de preto. É desse jeito que a gente vai rodar, tá? Então esse daqui, ó, é o logotipo dele. Eu poderia até tentar fazer um Point Lease aqui, ó, né? Fazer um padrão, criar um padrão. Então aqui eu vou tirar esse nome, ó, vou deletar. Isso aqui tudo eu vou soldar, tá? Vou duplicar esse fundo aqui, apertando a tecla mais. Vou vir aqui no Point Lease, ó, na opção de círculo, vou botar em personalizado. Selecionar. Clico aqui. Pronto. Agora aqui a gente vai criar um padrão, ó. Tá? Vou pintar de... Deixa eu pegar esse tom de dourado aqui pra vocês verem o que vai acontecer, ó. Deixa eu pintar aqui. Aí aqui, ó, eu vou deixar com 6 aqui. Vou dar um aplicar. Vamos lá. Ó, ficou muito junto, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu deixar com 15. Aplicar. Vamos ver. Aqui ele aumentou ali a quantidade da densidade, tá? Vamos ver como é que ele fica agora. Ficou legal, mas tá muito junto ainda. Pra poder a gente resolver isso, tem que mexer aqui na escala. Eu vou dar um Ctrl Z e aqui eu vou colocar 0,5, tá? Vou clicar em aplicar. Agora sim ficou separadinho. Se eu quiser aumentar, eu deixo com 0,5 mesmo e coloco 10 aqui na densidade. Prontinho. Aumentei o tamanho e deixei separado. Vou clicar aqui no BG, seguro Shift, clico no background aqui do padrão, interseção, deleto aqui essa sobra. Vou pegar isso daqui, ó, trazer pra cima, dar um Ctrl G pra agrupar tudo. Vim aqui na ferramenta de contorno, com o contorno preto selecionado e aumentar dessa forma aqui, ó. Vou vir aqui nessa opção de cantos, botar pra cantos arredondados e não é esse preto que eu vou usar, tá? Eu preciso utilizar o preto Semic, beleza? Como é que a gente vai utilizar aqui o preto Semic, ó? A gente vai deixar Ciano, Magenta e Elo em 0 e eu vou deixar aqui no K 100%, beleza? Olha lá, como ele ficou da mesma tona do fundo, tá? Ah, como é que eu sei que isso aqui é o Semic? Primeiro que eu digitei Semic, segundo que tá da mesma cor do fundo que se você olhar aqui, ó, passando o mouse por cima, você percebe que foi justamente essa configuração que eu fiz. Olha lá, tá vendo? E aí é isso, cara. Trago aqui pra cima, beleza? Não vou colocar margem aqui, mas posso trabalhar com sangramento se eu quiser, beleza? Mas aqui já vai dar legal que o corte vai ser reto, então vai ficar desse jeito aqui e aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl P, beleza? Vou dar um Ctrl P, vou vir aqui na opção de visualizar impressão, pronto, cliquei aqui em visualizar, a gente vai mudar aqui pra essa opção de baixo, ferramenta de layout de imposição, vamos colocar quantos couber na vertical e horizontal, vamos vir aqui, ó, aqui já ficou muito, deixa eu ver, não, até que dá, dá pra mais um aqui, então na vertical, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 6 aqui, na horizontal, deixa eu ver, 2, 3, então, olha só que massa, cara, 4 aqui na vertical, né, e assim coube 6, né, então vamos lá, 4, 4, 8, 8, 8, 16, mais 8, 24, certinho, se eu quiser afastar pra fazer corte, eu clico aqui e estabeleço quantos centímetros ou milímetros eu quero afastar na horizontal e da mesma forma aqui na vertical, nesse caso, em questão, não vou mexer em nada, eu quero esse corte reto aí mesmo, que eu posso fazer ali no estilete depois, tá? Aqui, ó, voltando pra cá, tá tudo prontinho já, olha que massa, né, que legal, eu não vou fazer isso em plota de recorte ou coisa do tipo, eu vou fazer isso no estilete mesmo pra vocês verem como funciona, e aqui eu posso fechar se eu quiser, tá? Posso fechar essa visualização de impressão aqui, ó, ele volta lá, já tá configuradinho, e aí eu tô com a impressora aqui, eu posso clicar aqui em configuração, eu vou fazer essa impressão, pessoal, num papel mate, e aqui fica uma dica pra você, se você não tem impressora laser, que seria o mais recomendado, você fazendo em jato de tinta, é interessante que você lamine essa impressão pra que ela não desbote depois, beleza? passa um papel contact por cima, ou pega essa folha e passa na plastificadora lá com o BOP, né, ou BOPP, alguma coisa desse tipo aí pra laminar, de alguma forma lamina isso pra poder ficar mais durável, então seria isso daqui, aqui tá no padrão de cor normal, né, a gente pode mudar o tipo do papel aqui pra colocar o papel mate, aqui, ó, posso mudar aqui pro mate, vai ficar um preto bem bacana, ah, um detalhe aqui, ó, o preto dessa impressora é pigmentado, então de qualquer forma esse preto já não iria nem desbotar, beleza? Não vai desbotar que é um preto pigmentado, isso facilita a nossa vida, pelo menos a minha aqui que tô com preto pigmentado, o dourado não, então mesmo assim é necessário laminar, tá? Então vai ficar bem bacana. E aí eu vou dar um ok aqui e vou mandar imprimir e vocês vão ver agora lá a impressora imprimindo, beleza? Vamos lá. Prontinho, a impressora já puxou aqui a folha, ó, eu coloquei em qualidade padrão, tá? Não coloquei qualidade máxima, então tá indo aí papel fosco, né, não coloquei papel brilhante, até porque não é necessário um papel brilhante aqui, já que eu vou laminar isso, né, não vou laminar nesse vídeo aqui porque eu não tô com nenhum tipo de BOPP, nem, como é que eu posso dizer, nenhum contact, né, nem vinil jateado, não tô com nada disso aqui. Mas em jato de tinta, cara, é interessante que você lamine, beleza? Interessante você laminar. Pode passar até na plastificadora, se você quiser, né, não com o polaceu, né, polaceu, alguma coisa desse tipo, mas com BOPP ou um contactzinho ou um verniz, ou um verniz não, ou um vinil jateado, já resolve, tá? Já resolveria aí tranquilamente, beleza? Se for na impressora laser, eu nem laminaria, mas se quiser também laminar, fica tranquilo. Ó, pressão saindo aí. O dourado, ele não saiu idêntico, né, e nem sairia mesmo, porque aquela arte lá, aquela cor, ela não tá com o código fiel em CMYK, né, ele tá fazendo a conversão do RGB pro CMYK, então não saiu tão fiel aqui. Mas dá pra corrigir e ficar mais próximo, tá? Desse jeito aí também tá muito ruim. Dá pra corrigir e deixar mais amarelinho aí, mais douradinho. Beleza, a impressão acabou, eu tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro, eu não coloquei marca de corte, porque eu vou conseguir me basear por isso, mas é interessante que você coloque. Segundo, não saiu dourado essa cor. Eu posso mexer nas configurações lá da minha impressão e fazer com que esse dourado, ele saia mais próximo do original. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também corrigindo isso, beleza? Então a gente vai cortar. Como isso aqui é só pra exemplo, não vai ser pro cliente ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Outra coisa, essa folha, ela também é autocolante. Não precisaria, já que o imã já tem um adesivo, tá? Mas pra ficar mais fixo, eu vou colocar, tá? Mostrar pra vocês aqui agora. Vamos lá fazer o corte. Então aqui é o seguinte, isso aqui é a folha do imã, tá? Um imã A4, você encontra isso no Mercado Livre, facilmente, ou pode comprar um rolo, enfim, ver o custo melhor pra você aí. E aí você pode jogar o adesivo aqui por cima, ou um papel comum aqui por cima, que ele vai colar tranquilamente, tá? O adesivo dessa folha imantada, ele é bem resistente, é bem bacana. Bem bacana mesmo. Então, você pode chegar aqui e colar por cima, tá? Ou você pode tirar aqui o line do adesivo e colar lá, beleza? Então, tira o line aí e coloca aqui. Vou mostrar pra vocês. Interessante que você tenha uma espatulazinha, né? Pra poder fazer isso daqui. Eu vou só dobrar aqui, ó. Só dobrar aqui assim a pontinha. Nas manhas aqui, porque se colar errado, já foi. O imã aqui segura mesmo. O imã não, o adesivo, né? O autocolante aqui. Então, ó, vem puxando. Não preciso me preocupar com margens. Por que não preciso? Porque o que me importa é o centro. Aqui não vai ficar nenhum tipo de bolho. Pega aí a sua espátula. Eu não tô com a espátula aqui perto. Vou passar uma flanelinha aqui por cima. Aderiu bem, porque tem cola nos dois materiais, né? Tanto no imã quanto... Ah, como é que eu posso dizer? Tanto no imã quanto na própria folha adesiva. Você pode cortar isso aqui na guilhotina, né? Mas o imã aqui da folha vai acabar grudando na superfície da guilhotina. Não vai ser tão legal. Você pode pegar uma régua e estilete pra fazer o corte, tá? Se você tiver uma régua com uma canteadeira aqui, um canto, né? É melhor também. Porque aí você evita, ó, correr o risco de escorregar pra cá. Você é lapear seu dedo aí, tá? Eu tenho aqui uma base assim com canto que eu posso estar utilizando. Mesmo aqui, ó, ela tem uma leve superfície que eu posso marcar aqui, ó, e cortar, tá? E aí ela não vai correr pro outro lado. Mas vocês fazem aí como vocês ficarem mais seguros pra você. Vou pegar aqui meu estilete, beleza? Vou prender ele aqui, ó. Prendi aqui pra não correr. Vou fazer na régua mesmo, tá? Aqui já foi. Vou pegar só um aqui. Já dá pra gente refilar direitinho e vocês terem uma noção, tá? Foi aqui. Vou pegar aqui o outro lado, ó. Se quiser deixar sangria também nessas partes aqui, pode deixar, tá? E aí vocês fazem um corte melhor. Eu corto sempre pra dentro aqui. Desfiladinho, o outro lado aqui, a outra ponta. Já foi. Vou pegar só mais um aqui, ó. Pra vocês verem, tá? Cortar do lado de cá aqui. Beleza. Tá aqui, ó. Cortadinho, ó. Sem sangria, deu um molezinho aqui. Voltou, refilou. Beleza. Tá aqui, ó. Imazinho pronto. Tá aqui agora o... Calendariozinho. A gente vai colar ele aqui, ó. Tá? Vai ficar aqui em cima. Se vocês quiserem fazer mais baixo, pode fazer mais baixo também. Não tem problema. Beleza? Deixa eu tirar aqui esses papelzinhos. Então vamos lá. E agora a gente vai posicionar aqui, ó. Calendário aqui. Cabeça pra cima aqui. É eu colocar o imã aqui assim, ó. Beleza? Colocou o imã ali. A gente vai colocar agora um adesivo pegando essas duas pontas aqui, tá? Esse adesivo aí, gente, pode ser qualquer pedaço de papel. Inclusive, se vocês quiserem usar um adesivo, como é que eu posso dizer, já impresso, com alguma informação de vocês atrás, pode usar, tá? Já deixa ali uma informação de contato, né? Porque quando acabar o pessoal pode pedir mais e por aí vai. Eu vou pegar um pedaço de papel qualquer aqui, tá? Não precisa ser muito grandão, não. Eu que vou botar esse grande aqui, mas não precisa ser isso tudo, tá? Peguei aqui um pedacinho. Você pode botar uma informação sua, pode botar seu telefone, né? O pessoal entrar em contato com você, solicitar algum material. Já ajudaria. Pegou aqui, ó. Vamos só colar aqui, ó. Tá? Pegou aqui. Colou. Já foi. Só separar direitinho, bota mais pra baixo aqui. Já era, tá? Olha aí. Calendariozinho prontinho, ó. Tá vendo? Pode chegar ali, colar na geladeira. Tá pronto. Olha aí. Então assim você produz um calendário de geladeira, tá? É isso.